Nós estamos debaixo de uma nuvem escura que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Esse negócio dessa mudança são as mesmas empresas, as mesmas empresas do petróleo. As grandes corporações estão só trocando. Está com quase dois anos que a gente tomou conhecimento desse projeto, né, e já sendo informado que ele não era um bom projeto para as comunidades costeiras, né. Porque, como exemplo, nós já temos aqui uma empresa de energia bem vizinha aqui na terra. Foram mais malefícios do que benefícios, né. E aí fica só um impacto ambiental. Nós não temos uma energia mais barata. Com a fonte de energia aqui, a exploração sendo aqui no nosso território. O nosso mar já é ocupado por os pescadores. Ele não é uma área livre, né. Quantos mil pais de família não é empregado dentro desse mar, tirando sustento todo dia, da pesca da sardinha à lagosta. Hoje, aqui, um dos pontos mais fortes de atividade é o turismo. A produção que mais é consumida aqui é o peixe, é o pescado, é o que vem de dentro do mar. É o peixe, é a lagosta, é o polvo que sai de onde? Dentro do mar. Em um mar privatizado, você não vai ter a condição, a liberdade de trabalhar ali. Primeiro, existe uma interrogação. Existe uma pergunta e uma interrogação muito grande, assim, que o pessoal que usa esses mecanismos, que tem esses grandes projetos, ele sempre faz duas falas, assim, mais falas, mas tem duas falas muito cruelas. É que o pessoal não quer o desenvolvimento e não quer o desaquecimento do planeta e tal. É bom ficar bem claro uma coisa. Nós somos a favor da transição energética. Nós somos a favor da transição energética justa e popular. Uma transição energética que as pessoas consigam ter energia com preços bons, consigam ter energia nas suas casas. A gente é de uma comunidade pequena, mas a gente pesquisa as coisas. A gente tem exemplos do passado, o que aconteceu em todos os ciclos dentro da colonização. Pau Brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café. E vem esses ciclos. Esses ciclos, as pessoas mais pobres, eles são só mão de obra. Esses caras mais pobres, eles não são beneficiados como era para ser. É quem trabalha, é quem produz. A gente não troca, sabe? Nada assim pela nossa pescaria. Se vai prejudicar a nossa pescaria, é como se fosse destruir a gente, sabe? Porque é uma tradição, sabe? A pesca. É também a nossa tradição. Tipo, o meu avô passou para o pai, o pai passou para mim e assim por diante. Se você arraia para o mar, você não encronta no mar. Se você arraia para o rio, você encronta uma coisinha. Se você não encronta no rio, vá lá dentro do mangue, que lá não falta não. Carre a lama. Lá tem o aratu, lá tem o guiamu, lá tem o sororô, lá tem o buzo. Tem aonde a gente escapar. A pesca do rio, como é que se diz, a pesca artesanal, vai se acabar. É porque aqui, quando eles não estão pescando no mar, estão pescando no rio. Vão trabalhar, quando chegam, menino não está faltando a mistura para o feijão. Rão, rão, ali no estante traz a mistura do feijão, um peixinho. Aqui a gente come peixe. É do trabalho da gente, é da pescaria deles. Olha, da forma que o carro está andando, da forma que o governo está pregando e acordando com esses países, não vai sobrar espaço para a pesca artesanal. Não vai sobrar espaço para a pesca artesanal, não vai sobrar espaço para as famílias das pescas artesanais, porque ela não está só dentro do mar. A transição também tem que passar em terra. Existem já 24 parques, se não me falha a memória, 24 pedidos. É uma emenda. Da forma que vai, a pesca artesanal, ela praticamente acaba. É onde a pescadora artesanal vai passar, não é nem onde ela pesca. É onde ela tem que passar para ir pescar. A nossa propulsão, o nosso motor é o vento, é a vela. Não dá para ficar fazendo zigue-zague nesse paliteiro de torres, que cada uma chega a quilômetro e meio. Tem 33, mais de 33 mil pescadores e pescadoras e marisqueiras cadastrados. Nós queremos as coisas do nosso jeito? Não, nós queremos encontrar meios que as comunidades sobrevivam. Com muitas alternativas de turismo comunitário, de transição energética, de gestor, que é uma transição energética, e outras transições. Eu lamento muito porque a minha vida foi pescando nesse mar e a gente consume a produção de lá todo dia. Todo dia a gente come o peixe. Para nós, essas eólicas offshore, parques eólicos no mar e a base aqui no Rio, seria o nosso fim do mundo. Meio que o nosso fim do mundo. Imagina a gente jogar uma rede e não ter mais peixe para pegar. Como a gente tinha falado, a longo prazo não dá para a gente prever o que poderia acontecer. Não tem nada. Não tem nada. Legenda Adriana Zanotto